Hey, hey! É! Monsa chanteve-na, Chinté ponsa chanteve-na Hey, hey! Kazzamca, ei! Secavo se toa se chuma Hey, hey! Kazzamca, ei! Sê minha morce chintã poni no sate Hey, hey! Seu fnhe apusos dedus, Stiboon é dofa Se foge a chintar só ir didnhi Se bun, não saqueu, se bun, não saqueu Hey, hey! Se bun, não saqueu, se bun, não saqueu Devo pegar o casco a parma, As de reais e bicho neire, Bem melhor que eu lançar, Ficar symbol uma maestra, Não quebra, score. Tenha um chão no máximo primeiro. Dessa carga e entrega, Vive o legal, Segue que se põe em limão pelo pistola. Deve precisar. One, one more, one more, one more. Se é bagunce de rede, Sandrick, Acalace, Em unorado, Recurso de estação, Eluno américa, De que se deve, De loco, De la nodo, Kenia e esbubar, De que se deve, E a turno, Esbubar e cangre, De que merece, De que merece, O que eu sou? ения Eu, Tchau Eu, Tia, 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 Tia E aí, Tia, Tia, Tia E aí, Tia E aí, Tia E aí, Tia O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL